A safra 2016-17 de algodão de Mato Grosso do Sul segue se desenvolvendo nos campos. O clima foi bom na maior parte do tempo que contribui para o desenvolvimento das lavouras. O clima, portanto, não foi sempre positivo, não. No mês de janeiro choveu muito em Mato Grosso do Sul, causando alguns prejuízos às lavouras da fibra. Entre elas, impedimento do plantio em algumas regiões, crescimento de plantas sem uniformidade e também trazendo ineficácia à aplicação de fungicidas, já que com a chuva esse manejo fica também comprometido. E por isso algumas regiões registraram incidências maiores de pragas. Nessa temporada, os produtores sul-matogrossenses reduziram em 6,4% a área destinada à cultura em relação à safra passada. Esse recuo, de acordo com a Conab, tem a ver com a conjuntura atual da cultura. Isso por conta de preços baixos registrados no estado e também por conta dos altos custos de produção. Mato Grosso do Sul, portanto, está com a lavoura no campo. Veja como é feita a distribuição dessa área no estado. Costa Rica, município, tem a maior área produzida. Ocupa 61% de toda a área destinada ao algodão de Mato Grosso do Sul. Chapadão do Sul tem 28% de área e outros estados, outros municípios produtores representam 11%. Esses 11% a gente pode colocar ali Alcinópolis, Cidrolândia, Campo Grande e também Aral Moreira. De acordo com a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, os preços praticados no último mês no estado estiveram entre os mais baixos de todo o Brasil. De acordo com a Abrapa, cada tonelada negociada em Mato Grosso do Sul teve o valor entre R$ 800 até R$ 750. A região norte do estado registrou, portanto, R$ 800, a média por tonelada e a região sul R$ 750. O estado de Goiás é o estado que tem os menores valores negociados hoje em dia para a tonelada do algodão. Os maiores preços a nível nacional se encontram lá na região nordeste do país, ali na fronteira do Mato Piba. Vamos aos valores, então, atuais para a tonelada do algodão no Brasil. Goiás, portanto, registra o preço de R$ 550, o mais baixo. Mato Grosso do Sul, a média vem para R$ 775. Mato Grosso tem R$ 836 a tonelada do algodão, preço de mercado. Minas Gerais aparece com valor de R$ 900 a tonelada e Bahia e Piauí acima de R$ 1.000. Na Bahia, a tonelada do algodão tem sido negociada a R$ 1.108,33 e no Piauí a R$ 1.158,33 cada tonelada. E é no Mato Grosso do Sul que as chuvas não têm sido muito regulares sobre as áreas de produção de algodão, o que já começa a prejudicar a umidade do solo. Quem fala a respeito de como fica a previsão do tempo para as áreas produtoras da pluma do algodão é Juliana Rezende. Algumas lavouras de algodão estão sendo prejudicadas pela irregularidade das chuvas no estado do Mato Grosso do Sul. E por conta disso, a umidade do solo tem declinado principalmente nas áreas mais a oeste do estado, com índices de até 10%. Agora na faixa mais a leste da região é que os índices de umidade ficam em torno de 50% nas áreas em verde, alcançando até 80% nas áreas em azul. No decorrer dos próximos dias, o destaque é o retorno das chuvas para as partes mais secas do estado do Mato Grosso do Sul. Agora volta a chover com força, principalmente na faixa mais a oeste do estado, com acumulados de até 70 milímetros. Agora no restante do estado, as pancadas seguem ocorrendo de forma ainda significativa, com acumulados de até 30 milímetros. Mas ao longo do segundo período, entre os dias 22 e dia 26 de abril, as chuvas voltam a perder força em todo o estado. As pancadas se tornam bastante isoladas e de curta duração. Os acumulados agora não devem passar de 5 milímetros. No decorrer do terceiro período, entre os dias 27 de abril até o dia 1 de maio, as chuvas ainda seguem ocorrendo de forma abrangente, mas de forma menos intensa. Agora as pancadas podem ocorrer de 5 até 15 milímetros, mas ainda são pancadas de forma bastante isoladas e de curta duração. Então pelos próximos dias, alguns períodos ainda podem recuperar a umidade do solo com as chuvas um pouco mais fortes. Mas no decorrer dos próximos períodos, as chuvas voltam a perder força e a umidade do solo pode voltar a declinar. E aí